Olá, me chamo Lucas Kugler e sou um dos historiadores aqui do Núcleo Educativo do Parque Histórico de Carambê. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma coisinha que o brasileiro gosta muito, inclusive anda com um pouquinho de saudade. Estamos aqui gravando esse vídeo especificamente no finalzinho de junho, está um pouquinho frio hoje, e nós estamos próximos da Orocaria, que lembra um pouquinho o Pião, e também nos lembra a Festa Junina, principalmente aqui no sul. Mas vocês sabiam que a Festa Junina é considerada um patrimônio imaterial do povo brasileiro? É uma festa tão famosa quanto o Carnaval, porém ela possui uma história muito antiga, com influência de diversas culturas. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a história da Festa Junina. A Festa Junina chegou no Brasil através dos portugueses, lá na nossa época da história colonial. Mas também podemos perceber que essa própria tradição também tinha uma história lá em Portugal, muito antes, inclusive, do cristianismo ser disseminado pela Europa, lá no comecinho da Idade Média e no finalzinho da Idade Antiga. Podemos perceber que no Hemisfério Norte, especificamente nessas antigas civilizações europeias, as estações carregavam um significado cultural muito importante, até porque elas refletiam nas tradições desses povos. Essa época de junho era marcada especificamente pelo solstício de verão, se encerrava o frio do inverno. Ficava um cenário mais profício para as relações sociais acontecerem. Aí então teremos algumas festas voltadas para as divindades que reginham esses elementos da natureza. Tanto que nessas festas aconteciam celebrações, danças, fartura, até porque esse período era marcado pela colheita e pelo sinônimo de fertilidade. Nisso também aconteciam alguns casamentos. Podemos ver uma herança dessa ancestralidade pagã e uma tradição que acontece até os dias de hoje na Suécia, por exemplo, também no mês de junho, que é o Mid Summer, que também ocorre em outras formas pela Europa. Vale lembrar que aqui no Brasil isso acontece especificamente no inverno, porque estamos no Hemisfério Sul. Porém, o simbolismo dessas tradições consegue chegar até aqui da mesma forma. Por exemplo, o que aconteceu então com essas tradições quando a Europa passa a se cristianizar? Quando a Europa já está se cristianizando, nós temos na Península Ibérica, ou seja, onde se localiza a Espanha e Portugal, nós temos a Igreja convertendo algumas dessas tradições para o calendário católico litúrgico. Nesse sentido, nós vemos a criação da festa de São João, São João Batista, no dia 24 de junho. Por isso que a festa é conhecida como a Festa Joanina em Portugal. Aqui no Brasil, ela se transforma em Festa Joanina, por caso, ela acontece no mês de junho. No entanto, se percebermos alguns detalhes, podemos ver que tanto os santos que são celebrados nesse calendário, especificamente nessa festa, tanto quanto o São João, que está vinculado também, de certa forma, a relacionamentos afetivos, o Santo Antônio, que está vinculado ao casamento, de certa forma, também às causas perdidas, e São Pedro, que também está vinculado com o clima e com o tempo, também representa esses elementos das antigas festas pagãs, que é justamente a fertilidade, a natureza e também a família. Então, nós vemos uma continuidade nessas festas, tanto que temos as presenças dos banquetes, as mesas fartas, as celebrações, a fogueira, que tem um símbolo quase ancestral. Ela aquece, ela espanta os animais, ela é um momento de confraternização e também é uma forma de danças comunitárias acontecerem em volta dela, durante essas celebrações na festa joanina. Quanto aos mastos joaninos, vemos também uma representação da força da árvore, a vitalidade da natureza. Essa rede de significado se preserva nessa tradição que atravessa gerações. Mas em relação ao Brasil, como é que essa festa foi se tornar o que é hoje aqui no Brasil? Quando a festa joanina vem para o Brasil, ela já traz consigo algumas características dessa tradição antiga lá da Europa. No entanto, aos poucos, ela vai se aculturando aqui, vai surgindo uma afeição mais brasileira. Principalmente quando ela incorpora na sua gastronomia elementos indígenas, como a mandioca, o milho, a abóbora. Também ela, inclusive, tem uma pequena influência asiática, através dos rojões, que é oriundo da pólvora, onde Portugal tinha um contato constante com a China e com o resto da Ásia, e traz a tecnologia para cá, incluindo até mesmo os balões de ar quente. Vale lembrar que hoje em dia, o balão de ar quente é considerado crime no Brasil. Afinal de contas, ela pode gerar um grande impacto ambiental, para não falar em outras tragédias. Outras heranças que também existem nessa festa que vem de Portugal, especificamente, são os instrumentos musicais, as datas comemorativas do Santos, e também nós temos a presença de algumas pequenas tradições, como, por exemplo, as bandeirinhas. Inicialmente, essas bandeirinhas carregavam consigo a imagem do Santos e eram molhadas. Para que as pessoas que passassem por baixo delas, assim que caísse em uma gota, seriam o sinônimo de uma benção. Hoje em dia, já não se utiliza mais a imagem do Santos. No entanto, as bandeirinhas ainda persistem. Uma influência, também francesa, é a própria quadrilha, que é oriunda de um estilo francês de dança lá do século XVIII, a quadrilha. Nele, podemos ver alguns elementos que remontam até mesmo a essa dança mais ancestral, e volta da fongueira. Aqui no Brasil, ela acabou, aos poucos, se incorporando na elite. Até porque a elite brasileira, nesse momento, principalmente no século XVIII, no século XIX, estava incorporando alguns elementos de Paris, através da moda. Porém, essa forma de dança foi se brasileirando quando foi se disseminando pelo interior, assumindo um aspecto muito mais sertanejo e mais rural. Tanto que, hoje em dia, nós temos algumas versões da quadrilha tradicional e a quadrilha maluca, que insere alguns elementos de humor em sua dança. A festa junina no Brasil foi disseminada aos poucos, do litoral para o interior. No entanto, a inserção do milho, especificamente, é uma coisa mais voltada para a região do Nordeste, que depois, posteriormente, dos dias de hoje, se espalhou também pelo Brasil inteiro. Mas é justamente porque no Nordeste, nessa época, ocorre a colheita do milho. Então, nós vemos a inserção de alguns alimentos, como, por exemplo, o milho cozido, a pipoca, a pamonha e a canjica. A festa acontece no formato do Arraial, ou, então, popularmente, o Arraial, porque justamente é nesse formato mais popular de uma feira, onde há pequenas barracas de alimentação e também espaços para outras festividades, outras celebrações também que acontecem dentro da festa junina, principalmente algumas vinculadas a relacionamento, a casamento ou, então, às próprias danças. Vale lembrar também que a palavra Kermesse lá deriva do Flamengo, Kermisse, que está vinculado ao papel da igreja. Seria praticamente uma festa beneficente. As festas juninas têm esse caráter popular, onde algumas instituições costumam organizar em sua comunidade essa festa de caráter mais coletivo. Quanto ao traje caipira, este é um elemento da cultura do Sudeste, a cultura do interior caipira de São Paulo e outros estados em sua volta. Quando a festa junina vem para essas regiões, nós vemos a inserção desse traje, mas vale lembrar especificamente que hoje em dia algumas representações podem ser um pouco pejorativas, como, por exemplo, os trajes remendados ou o dente pintado, fazendo uma ilusão de que a pessoa não tem o dente. Isso é uma visão que não representa, de fato, como é o cotidiano caipira. Lembrando que caipira é um estilo de vida cultural, condizendo com a realidade rural que eles habitam. A festa junina possui uma diversidade cultural muito grande. Ela é praticamente um patrimônio imaterial do nosso povo. Carrega uma raiz cultural diversificada. Além do mais, ela é uma tradição que fala muito sobre a nossa memória e a nossa identidade. Ela está no nosso imaginário. Ela perpassa as gerações e sempre tem novos sentidos, se relacionando sempre com a tradição. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje e também espero que logo possamos voltar a celebrar as tão queridas festas juninas aqui no nosso Brasil. Vejo vocês em um futuro vídeo. Até mais! Tchau!